Planilha para residentes, dependentes, recuperandos, pessoas que você quer controlar um fichário. Então, nessa planilha aqui, dá uma olhadinha. Vou te mostrar como funciona. E você, antes disso, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos. Tem muitas coisas legais, financeiras, empresariais, planilhas para a igreja, controle de caixa, membros e várias coisas assim. E planilhas financeiras para vários ramos de atividade. Então, nessa planilha aqui, vamos lá. Nessa planilha aqui, você tem 50 fichas para controlar alunos e colocar o relatório do andamento do aluno aqui. E os dados da pessoa. Só que aí tem um menu, que você clica aqui no menu, volta. Aqui é onde você vai cadastrar todos os nomes das pessoas. Então, aqui tem o código 1, você vai acessar a ficha 1. Aí, aqui você tem, eu vou mostrar como é que lança a ficha agora. Mas aí, você clica no menu, vai na ficha 2. Você coloca aqui, por exemplo, na ficha 2, Adriano da Silva Marques. Aí, coloca ali a data da entrada, 15. Ele serve para várias coisas, você lançar ali o histórico, pode ser pacientes também. Colocar ali alguma coisa para você organizar ali, tá? Então, data 15 de 1, data da saída, se já saiu, né? Você pode salvar essa planilha com outro nome, criar mais 50 e mais 50 também. 15 de 5. O histórico aqui, você colocar um complemento aqui, tá? Daí, eu coloquei aqui, deixa eu colocar aqui, Adriano. Ficha 2 é o Adriano, a ficha 1 é o Marcio. Aí, você vai escrevendo aqui, ficha 3, 4, ele vai até a 50 aqui, tá? Você salva no computador e bem fácil de trabalhar. Aí, você pode adquirir e estar comprando ela, um precinho bem legal. Aí, por exemplo, a ficha 2, Adriano. Aí, você vai colocar os dados certinho dele, tá? Você pode copiar e colar uma foto aqui. Por exemplo, se for caso de recuperação, a pessoa, você quer colocar ali como que ela entrou, como que ela estava, a situação da pessoa, às vezes, com problemas. Você copia e cola ali e a foto, na hora que ela saiu, para mostrar a benção, o testemunho, como é que foi a recuperação, né? Às vezes, entra triste, alegre, feliz, né? Muda o semblante. Então, depende ali da foto, né? E também, aqui no final, ela tem ali, você colar a foto aqui, tá? Você pode copiar e colar alguma imagem e jogar e colar aqui em cima, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa ficha, aqui você vai colocar, por exemplo, Adriano, ficha 2, né? Aí, você escreve aqui os dados da pessoa. E ela está editável, toda ela, tá? Você pode inserir aqui uma coluna, inserir linhas. E aí, você, endereço, estado, RG, você pode mudar aqui os cabeçalhos também. Mudar o que você quer. Aqui, o relatório do andamento. Aqui, você pode colocar a data da entrada, 15 de 5. E você pode imprimir essa ficha. E 15 do... Se não saiu, deixa em branco aqui. E você dá um CTRL P e vai visualizar. Vamos ver aqui. Daí, ele imprime a folha 1 e a folha 2. Vou imprimir duas folhas com o relatório da pessoa. Eu tenho fichas financeiras também, que é igual a essa, só que são 100 fichas, centrada e saída. Só que é parte financeira. Essa aqui é para você controlar históricos. E deixa eu te mostrar aqui, você pode também... Ela está mesclada. Célula, você pode vir aqui no mesclar, desmesclar. Tirar a mescla, né? E aqui, você pode colocar aqui data. Você pode usar os quadradinhos aqui para escrever alguma coisa, né? Em vez de escrever a linha inteira, você pode tirar a mescla e vir aqui escrever. Ou se não, você pode escrever aqui o histórico inteiro aqui, tá? Linha após linha. Ou se não, você... E você pode colocar a cor, mudar aqui. Deixa eu só pegar aqui e voltar na ficha 1. A ficha 1, por exemplo, é do Márcio, né? Já está cadastrado. Eu cliquei aqui. Já tem os dados dele aqui, Márcio. Você pode colocar... Dá um zoom também, né? Você clica aqui no maiszinho aqui embaixo. Perto do relógio, tem um mais. Aqui, direita e esquerda, você pode aumentar e diminuir o zoom. Para você enxergar melhor na tela do seu computador. Tá? A ficha 2 aqui também, posso aumentar. Aí aqui, você vai preencher aqui os dados da pessoa. Observação do que é a pessoa... O problema dela, a situação, o que vai colocar. Parte financeira, você pode tirar a mescla aqui, colocar valores. Saber quanto que é, se tiver mensalidade ou não. Aí aqui, você pode tirar a mescla, colocar aqui datas, né? Colocar aqui datas, né? 15 do 1. Pode formatar a planilha, né? Clica no botão contrário, formatar. Aí você coloca ali data, o número, o geral. Vou colocar data nesse formato. Colocar negrito, pode colocar ali. E aqui você pode mesclar também. E escrever aqui também. Aí você coloca data e escrever o que você quer. E depois aqui você pode arrastar para poder ficar igual as outras células. Então, tá bom. Aí você vai editar, fazer o que você quer. Aqui, é uma foto colada. Você dá um delete, a foto colocou. Eu só botei aqui, só para ficar, para você entender, né? Então, por exemplo, você pega uma imagem lá do outro lugar. Por exemplo, aqui. Aqui no meu, eu tenho o Screen Hunter. Que aí, você dá um F6 e ele já... Ele dá o lugar para você recortar. Ctrl-T-S. Aqui já vai aparecer o Screen Hunter, que é essa mãozinha. Você pode baixar ele onde você quiser. Né? Standby. E daí você aperta aqui no meu, configura F6, ó. Por exemplo, você tem uma imagem lá no Paint, né? Fede conta que é essa figurinha aqui. É o rosto de alguém, né? Ou uma fotozinha pequena. Você copiou. Aí ele já copiou. Na planilha, agora eu vou colocar aqui na 2, aqui. Que é do Adriano. Então, você pode abrir a imagem pelo Paint. Ou recortar de algum lugar. E aí você dá um Ctrl-V aqui. Clica aqui dentro. Ctrl-V colar, né? Você viu que aqui é a imagem, ó. Aí eu vou reduzir o tamanho para caber aqui. Aqui é só uma imagem que eu fiz exemplo. Mas pode ser a foto da pessoa. Na verdade, deve ser, né? Antes e depois, né? Então, você pode copiar aqui. Pode colar uma foto quando a pessoa sair. Fica com histórico. E vai salvando esse arquivo. Tá? Então, bem fácil. Bem simples. Bem prático. E aqui você coloca o relatório. Então, a panilha aqui. Se você tiver dúvida, pergunta. E você pode cadastrar 50 em cada ficha. Você pode ir salvando e cadastrando. Dúvida, é só entrar em contato comigo. Tá no zap aí na descrição do vídeo. Coisa pergunta para a gente. Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus, tá?